Música 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 A EIT Biomax acaba de divulgar o trailer oficial da segunda temporada de Hacks, confira os detalhes. Estreando o dia 12 de maio com dois episódios e mais dois a cada semana. Em Hacks, Débora Vance interpretada por Jean Smart e sua escritora, Eva, viajam pelo país para treinar seu novo stand-up. Hacks segue a comediante Débora Vance, que está em processo de declínio na carreira. Decidida a mudar o jogo, Vance contrata uma jovem para escrever suas piadas. Os primeiros contatos são péssimos, mas logo em seguida surge uma parceria criativa que impressiona a todos. A nova temporada contém oito episódios. A série chega ao catálogo da EIT Biomax no dia 12 de maio. A primeira temporada se encontra disponível na plataforma de E-Stream. Assista agora ao trailer. Eu sei que eu bombei o meu show. Neste tour, é tudo sobre back-to-basis. E precisamos de um bom tour-manager. Meu nome é Alice, todo mundo me chama Weed. É o nome que me dê Pete Wentz, e uma vez que Pete te dê o nome, ele se encaixa. Você tem que trabalhar ou acreditar em mim. Tomando em suas mãos um plano, suas próprias mãos podem chegar em sua própria marca. Bem, welcome to paradise! Could eu take out one of your face creams looking for a spot for my kombucha? Se não se mantém cold, vai ficar fermentando na bottle e vai explosar. Oh, God. Fine. Aqui, give it to me. Você era right. It did explode. Eu got drunk e senti um muito duro e-mail. Eu disse um bastante revelador. Ela irá te matar se você se encontrar. Oh, wow. Yeah. Eu não sei se essa tour é uma boa ideia. Eu pensei que você não lê as revistas porque você não importa. Eu não lê as revistas porque eu não importa. Eu não posso te dar uma vez, não. E nada mais importa. Até se deve. Eu acho que você está. Debra Vance. Oi, Jimmy. Oh, Deus. Você é incrível. O que moisturizer você usa? Eu uso vaselina. Jimmy. Eu deveria ter retiado e ir embora de cima. Em Vegas, você era em cima, mas eu acho que era só um hill. Agora você está climbing a mountain. Oh, no. Você está doing Ellen. Obrigado por assistir e até o próximo Watson. Eu acho que você está indo para a próxima.